e eu não gostei é bonito não não dá para dar os dois não só dá isso aí sai sai para eu entrar nossa coitado do cavalinho mas como senão não entra brinca aqui ó sobe aqui ó vai 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 não põe ela nas suas costas depois você senta no cavalinho né filho sobe aqui no sofá e sobe rápido e aí vai ó ae 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 senta aqui ó senta aqui ó não 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 põe a perninha filha isso aí isso aí pronto nossa e o cavalinho tá aguentando Carol não tá não coitado do cavalinho olha isso olha como é que o cavalinho tá coitado